Música Tomara que você volte depressa Que você não se despeça de amar o meu carinho E chore se a repente pense muito Que melhor se sofre junto Que vive feliz sozinho Tomara que a tristeza lhe convença Que as audazes não compensam E a ausência não dá paz Que o verdadeiro amor de quem se ama Desde a mesma antiga trama Que não se desvai Que a coisa mais divina que há no mundo É viver cada segundo Como nunca mais Tomara que você volte depressa E você não se despeça de amar o meu carinho E chore se a repente pense muito Que melhor se sofre junto Que viver feliz sozinho Tomara que a tristeza lhe convença Que as audazes não compensam Que a ausência não dá paz Que o verdadeiro amor de quem se ama Desde a mesma antiga trama Desde a mesma antiga trama Que não se desvai Que a coisa mais divina que há no mundo É viver cada segundo Como nunca mais Como nunca mais Que a coisa mais divina que há no mundo É viver cada segundo Como nunca mais Que a coisa mais divina que há no mundo É viver cada segundo Como nunca mais Como nunca mais Que a coisa mais divina que há no mundo É viver cada segundo Como nunca mais Que a coisa mais divina que há no mundo É viver cada segundo Como nunca mais Que a coisa mais divina que há no mundo É viver cada segundo Como nunca mais Que a coisa mais divina que há no mundo É viver cada segundo Como nunca mais Que a coisa mais divina que há no mundo